Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 1º de setembro de 2021. Amados, nesse vídeo vou apresentar dois sonhos que foram recebidos pela irmã Maria Alves. Ela recebeu hoje mesmo, 1º de setembro, e são dois sonhos que geraram muita alegria no coração dela, também vão gerar no nosso. Então, vamos a eles. A paz, irmã Gisele e irmãos. Nessa madrugada, tive dois sonhos que reforçam o arrebatamento acontecendo muito perto. Sonhei que ouvi uma voz dizendo, limpe o bebê e o purifique para a festa do casamento. Acordei dentro de um outro sonho e, muito feliz, contei para alguém que não me lembro que o arrebatamento já está para acontecer e repeti o que tinha ouvido no sonho, porque isso era um sinal da sua iminência. E então, acordei novamente. Era um sonho dentro do outro sonho. Voltei a dormir e sonhei que estava com meu netinho no colo e minha filha, de repente, tirou uma foto nossa e pedia para tirar dela com o bebê. Mas ela foi para trás de mim com o bebê e eu fiquei com o celular nas mãos. Então, resolvi tirar uma foto para testar a luz. Mas apareceu na tela uma imagem que não havia ali. Era a sala de jantar dos meus sonhos. Num canto da sala estavam uma cristaleira e uma mesa com cadeiras em madeira de lei e havia um lindo vaso de flores no centro da mesa. Olhei assustada e novamente fiz o teste. Mas era estranho. A olho nu, não havia nada naquele canto. Só uma janela e, sem entender o que acontecia, eu acordei. É claro que, acordada, entendi que era uma foto de despedida que minha filha fez de mim e do bebê. E o Senhor me mostrou a minha casa nova. Maranata. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto